CC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni tá aqui com a gente. Fala, Bruno! Seja bem-vindo aqui ao Almoço de Negócios. Que prazer ter você aqui com a gente pela primeira vez. Eu e Gui Serrano, que sempre te assistimos no Expresso da Manhã. Seja bem-vindo, Bruno! Boa tarde, bom dia, na verdade. Acho que vocês não almoçaram ainda. Eu também não almocei, então bom dia pra vocês dois. Tô de volta aqui na TC, algo que já é rotineiro pra mim no Expresso da Manhã. Agora tô com vocês aqui no Almoço de Negócios, que é bem mais gourmet, bem mais chique. Vou tentar aqui contribuir com vocês o máximo possível. Vamos falar de mercado, também tô à disposição. Se vocês tiverem alguma pré-pauta, eu vi você comentando sobre o Grupo Soma. Se vocês tiverem algum ativo, especificamente o setor, eu posso ir on-demand aqui com vocês. Bom dia e boa tarde pra todos que nos assistem também. Muito bem, Bruno. Bom dia, obrigado por você estar aqui com a gente. Tem uma coisa que eu falei pro Gui Serrano, que eu repito pro Gui todo dia praticamente, né, Gui? O melhor tempero que tem, qual é, Gui Serrano? É a fome. É a fome, Bruno Mazzoni. Já cansei de ouvir isso aí. O seu almoço hoje vai ser espetacular, eu tenho certeza disso. Assim como vai ser espetacular também nossa conversa aqui no Almoço de Negócios. Ô Bruno, muita gente já tá te mandando perguntas, mas antes disso, eu queria te ouvir um pouquinho, eu queria a sua visão de mercado, como você tá acompanhando aqui o cenário doméstico nesse início de tarde, às vésperas da divulgação do livro BED. Por gentileza, Bruno. Bom, vamos lá. Grafistas sem gráfico é sempre um pouquinho cego, mas deixando pra vocês qual é a minha ótica doméstico aqui no Brasil, é que hoje a gente tem que ficar muito atento e com um certo pé atrás até nas oscilações da Vale, do Mineiro de Ferro, é um setor que tem muito peso no Ibovespa, a Vale tem um peso muito grande no Ibovespa, e que faz um mês a um mês e meio que já não temos a Vale acompanhando o Mineiro de Ferro, a precificação da Comode. Então aqui, doméstico, e pra você que é operador, e eu sempre tento trazer o curto prazo no Expresso da Manhã, e tô compartilhando com vocês também, o meu pé atrás, fico ressabiado só com as movimentações da Vale, eu espero uma volatilidade grande pra Vale e por hora, pra baixo e não pra cima. Já na Petrobras, o oposto, é ela que leva o nosso índice Bovespa nas costas e principalmente hoje. Então pro cenário doméstico, a gente tem essas duas grandes companhias indo muito bem nos últimos 60 dias, 60 dias, perdão, nos últimos 20 a 30 pregões, só que a Petrobras tem um acompanhamento bom, ou pelo menos resiliente, do preço da Comode do petróleo, tá segurando ali o petróleo com muitos problemas, de oferta consegue segurar uma queda mais leve do que a queda que foi o Mineiro de Ferro. Enquanto uma das Blue Chips acompanha o preço do petróleo e vai muito bem, a Vale, ela descolou o Mineiro de Ferro, cai a 20 pregões aproximadamente há mais de mês, e a Vale sobe desde o fim da PEC dos Benefícios, ou pelo menos desde que a gente tem aquele evento. Então eu acho que esse é o cenário doméstico. Já falando dos Estados Unidos, eu comento com o Léo e vou compartilhar com vocês aqui, eu acho que vai fazer, o que faz muita volatilidade, o que faz muita bagunça, e lembrando, sexta-feira tem vencimento de opções, mas o cenário norte-americano é bem diferente do nosso, lá eles estão torcendo para esfriar a economia e para dar um pouquinho de menos tensão na curva de juros, mas esse esfriamento não vem. O resultado da Netflix muito forte e os bancos, até pelo cenário de alta de juros, também vieram fortes. Eu estava esperando que os bancos viriam fortes, tudo bem. Agora Netflix, varejo vindo forte também, dificulta o FED, seja no livro BED, que é aquele resumão macroeconômico dos integrantes, seja também nas falas, que eles não estão em período de silêncio nesse momento, eles vão ser duros, muito provavelmente vão ser bem duros com o mercado, não gostando de qualquer alta que tenha no S&P. O que vai fazer a grande volatilidade, a grande próxima tendência do S&P? A gente vai ficar dividido sempre nos começos dos meses, que é o payroll, PMI mais ou menos, que é o PIB deles lá mais aproximado, e o CPI, inflação. Quando e se nós tivermos um payroll fraco, um CPI, inflação fraca, abaixo do esperado, aí sim eu acho que ligam as turbinas para o S&P ter mais um rally, assim como foi lá no verão. Então, na minha opinião, eu tenho Ibovespa segurando nesse período pré-eleição, entre as duas principais empresas Blue Chips, uma está meio fake, que a Vale, pelo menos o Mineral de Ferro não deu o ar das graças para acompanhar um rally que ela vem tendo desde setembro, a outra não, a Petrobras tem tudo para continuar, ou pelo menos resiliente, ou renovando máximas, porque pós-PEC dos benefícios, nós não temos mais a bomba do combustível nos estorvando. Meu malvado favorito acabou ficando ali com o ICMS e não com a Petrobras, e ela tem até dezembro, se o petróleo continuar andando como está, bem estável, 91, 88, 97, 100 dólares que seja, a Petrobras tem um valuation muito atrativo para se levar ou para manter a Ibovespa mais comprador do que vendedor. Cenário do Bruno colocado à mesa aqui para você, investidor e investidora. Muito legal, hein, Gui Serrano? Show de bola. Ó, muitas perguntas chegando. Bruno, eu estava conversando aqui com o nosso glorioso Léo Pinheiro, e ele me disse que configurou aqui tudo o que é necessário, caso você queira chamar algum gráfico, está à disposição aí. Beleza, Brunão? Fica ao seu critério. Não, beleza, beleza. Se tiver, vocês, não sei se vocês comentaram da soma, setorialmente aqui eu estou de olho nas ações mais negociadas, tenho certeza que vocês têm aí também, estou vendo o Magalu como uma queda substancial, mas se tiver algum comentário no chat, eu vou abrir aqui em algumas das telas também o chat para acompanhar, eu posso ir on demand aí, de acordo com vocês aí, eu vou abrindo gráficos específicos aqui. Fechou, vamos batendo essa bola. Aliás, você torce para algum time, ô Bruno? Eu sou palestrino, cara, mas eu estava ouvindo vocês... Você é palestrino também? Pô, até ouça, rapaz. Eu sou palmeirense. Aê, Brunão, agora sim, vai participar mais vezes do Almoço de Negócios, deixa para lá esse Léo Levati, que ele é corintiano, viu? Eu sei, eu sei. Eu brinquei com ele, mas hoje, eu não sei você, mas a minha torcida é mais para o lado. Eu joguei no Corinthians, eu nunca joguei futebol, joguei basquete, eu tenho uma simpatia com o time do Parque São Jorge, apesar de ser palmeirense, e hoje, sinceramente, eu vou torcer... O empate é sempre bom, mas como hoje não tem empate, então eu vou torcer para o Corinthians. Eu não sei você, para quem você vai torcer hoje? Ah, meu pai e meu irmão são corintianos, já te falei, né, Gui Serrano? Bruno, eu vou torcer para que meu pai e meu irmão sofram bastante, eu vou torcer para o Flamengo, eu não quero que o Corinthians ganhe, não. Ô, Bruno, vamos juntos nessa aqui, o pessoal mandando muitas mensagens, os dois papéis mais comentados pela nossa audiência, os três papéis, você passou por dois deles, Grupo Soma, galera falando muito sobre Soma aqui no nosso chat, Magazine Luiza também, o pessoal querendo entender o que está acontecendo com Magazine Luiza, deixa eu até trazer a cotação de momento aqui, o papel ordinário, Emiglu 3, está caindo 4,40% nesse momento, R$4,14, na semana, a queda é de 5,5%. E Camil, o pessoal aqui no nosso chat está falando muito sobre Camil, aí na contramão de Magalu, né, se Magalu está caindo, Camil está subindo bastante, 11,21% de alta para o papel ordinário da Camil, R$10,52. Será que a gente pode começar, Bruno? Batendo essa bola com esses três papéis, Soma, Magazine Luiza e Camil? Lógico, bora, vamos começar, eu não sei se a minha tela está compartilhada, eu começo com o Grupo Soma, o pessoal aqui, o ticker é S-O-M-A-3, Camil, agora que você comentou, também estou olhando aqui no radar, não sei se tem algum fato relevante, até pergunto para vocês, se não no meio aqui da transmissão, eu vou procurar, mas vamos lá, Grupo Soma, eu tenho que fazer um disclaimer, eu tenho posição para longo prazo no Grupo Soma, eu sou um fiel cliente da Hering, então, independente da minha posição, o disclaimer está feito para vocês, para toda e qualquer construtora, e para toda e qualquer empresa de consumo e varejo, pessoal, eu tenho um único contexto para fazer análise futurológica aqui dos gráficos, tá? E esse contexto, eu vou tentar dar um zoom para vocês, é olhar para março, quais foram as precificações desses ativos em março, mínima e máxima, lembrem que lá em março, fevereiro, março, após PEC dos Precatórios, nós tivemos o governo jorrando o fiscal, pelo menos tendo um fiscal expansionista naquele momento, foi a liberação do FGTS, foi também o adiantamento 13º, e o corte de alguns impostos, o IPI sendo o principal deles, então, todas as small caps ali, se vocês pegarem março, a não ser as mais quadradas, né, talvez uma oi da vida não tenha se movimentado, mas todas aquelas que são ao menos lucrativas, subiram, certo? Foi um em bloco, um movimento. Então, o que eu tenho para o Rally Natalino, ou pelo menos para 2022, como alvo nortista, para cima? Março, tá? Não vai fugir muito de março. Então, se vocês me perguntarem quais são as ações que eu estou mais de olho para comprar nesse momento, ou em novembro, pós-eleição, né, finalmente, domingo que vem, acabam as brigas de WhatsApp entre familiares, a gente vai voltar a falar mais do cenário corporativo nosso aqui, a gente vai olhar para as alocações de recursos, e essas empresas são beneficiadas no final do ano, tá? E o fiscal está super expansionista agora, com os benefícios, então não tem muito o que esperar resultados ruins, para uma Black Friday da vida, para um Natal e etc., mas eu olho para as empresas que estão mais distantes de março, tá? Eu vou analisar a Magalu aqui, assim como eu estou analisando agora o Grupo Soma, vocês vão ver que é sempre aquelo ali, é o mesmo tipo de análise, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Bom, vamos lá. Ah, o Grupo Soma atingiu o meu alvo pré-Rush Natalino, eu acho que muito dessa euforia, infelizmente, para quem não se posicionou, veio com o primeiro turno, então o mercado fez um gap muito forte, os juros não veio junto com o mercado, então os juros não fechou, mas a Bolsa subiu, principalmente as empresas ligadas e mais sensíveis ali, a curva de juros, então foi meio fake para mim aquela subida, mas eu já tinha, por ter o contexto de análise março, alvo. E esses alvos são 15,3, bateu 15,49, ainda não bateu, e aí o mais otimista ali, 16,57. Então, se me perguntar para o curto prazo, que eu acho que é mais o viés de vocês, qual que é o meu alvo ali para uma bonança, pré e pós-eleição, 16,57. Por quê? Porque eu estou olhando março, fiscal expansionista, e estou dando um Ctrl-C, Ctrl-V, porque de março para cá a Selic subiu. Então, não está tão fácil para a gente falar assim, poxa, agora é o momento de se ter tendência de alta para o consumo e varejo, mas agora é o momento de se achar fundo. Então, o fundo da PEC dos benefícios, que está aqui em 9,8, para mim, o governo vai ter que pisar muito na bola, ou lá em 2023, quando a gente olhar menos para o macro, assim espero, e mais para o micro, que é os fundamentos da companhia, a confiança do consumidor, os dados de uma Black Friday da vida, de um Natal, o governo vai ter que pisar muito na bola para a gente ter um cenário pior, porque a inflação já está cedendo, a gente não vê o Roberto Campos pisar no acelerador, pelo menos ano que vem, em juros, e a gente, quem sabe, lá em agosto do ano que vem, comece a cortar os juros. Então, esse fundo feito com o risco fiscal da PEC dos benefícios, vai ter que ser muito, vai ter que pisar muito na bola para ele ser rompido. Então, a lateralização entre máxima de março e a mínima da PEC dos benefícios é o meu cenário base para o médio prazo. E aí eu finalizo. Quais são os suportes para essa queda da soma? Para os mais otimistas, começa em 12,17, 11,85, e aí o principal preço, que é onde eu realmente faço os meus aportes de longo prazo, e se possível, farei de novo, que é o preço do IPO ali, quando abriu o capital e depois também integrar a ELEG, que é 10,90, 10,45. Então, esse é o range mais favorável. A melhor venda, 16,57, 15,49, porque não tocou ainda, e a melhor compra ali seria no IPO, 10,90, 10,45. Essa seria a soma. E tagarelei pra caramba. O próximo é Petro ou é Magalu? Magazine Luiza, por gentileza, Bruno. Aliás, tagarelou nada. A galera está adorando a análise aqui. Muito, muito completa. Bem legal para quem estava perguntando sobre o grupo Soma. A gente chegou a falar hoje, né, Gui Serrano? Qual era a notícia mesmo, Gui? Para relembrar, para toda a audiência, CVM estava de olho na ELEG, certo? Isso, a CVM intimou a companhia ELEG, né, subsidiária da Soma, pelo uso de informações privilegiadas para fazer recompra de ações antes da fusão entre as duas companhias que aconteceu no ano passado. Então, possibilidade aí de um insider trading. Tá aí, valeu, Gui Serrano. Agora, Magazine Luiza, Bruno, é a nossa audiência que está de olho aqui, preocupado com o papel, que está caindo hoje mais uma vez. O que você tem para falar para a galera? Eu ainda não citei o nome de ambos, aí, como não tem legenda, por favor, se apresenta para mim aí, o seu parceiro também, assim, eu não erro os nomes dos dois aí, porque eu só sei os sobrenomes. Ah, é Vini Custódio, esse que vos fala, e ali com a bela voz, é Gui Serrano. Você é o custódio. Eu sou o custódio. Ali está o Gui Serrano. Ó, o Gui Serrano vai te surpreender, porque você ouviu a voz dele. Mas no fim da sua participação, o Gui Serrano vai falar a temperatura da região aqui da Faria Lima, Bruno, de um jeito que só ele sabe, ele treina para fazer isso uma vez por dia. Ele já falou de manhã, mas como a sua participação é especial, você fala agora de novo, não fala, Gui? Ah, claro, claro. No fim da participação do Bruno. Estou gostando da participação, ele merece. É aí, ó, é inesquecível, viu, Bruno? Você vai pegar essa voz do Gui Serrano, você nunca mais vai esquecer nem a voz, nem o nome dele, daqui a pouco ele fala. Beleza, Vini e Gui. Isso. Beleza, agora eu não esqueço. Até anoto aqui. Vamos lá. Boa. Temperatura da Faria Lima ainda está bem gourmetizada. Aqui, eu moro em Jundiaí, próximo de vocês, não muito distante, mas eu sou bem caipira, então eu estou bem no pé da Serra do Japi, e aqui, olha, se for a temperatura climática, está com uma carinha que vai cair um baita de um pé d'água logo, não sei, aí na Faria Lima. Aqui está parecido. Beleza. Bom, vamos lá. Para ser longa história curta para vocês, para não repetir tudo o que eu falei da soma, pessoal, essa linha vermelha aqui é março, para a Magalu, e eu e o Gui, que é parceirão meu da Conecta, também o contribuidor, está sempre aí com vocês, a gente tinha um alvo lá de R$ 4,75 e R$ 5,11. Além do alvo ser, participar da mesma análise de março como principal contexto, a simetria, para quem gosta de gráfico, lá em março, a Magalu subiu R$ 2,73, R$ 58%. A partir da mínima da PEC dos benefícios, até a máxima, foi um pouquinho mais do que R$ 2,76. Foi o primeiro turno, o pós-primeiro turno, que deu essa migué. Por que eu digo migué, pessoal? Porque o Rali Natalino geralmente não vem em outubro, vem um pouquinho mais tarde, vem no final do mês, até em novembro começa, e a gente depende de um fechamento da curva de juros, ou seja, um fechamento da incerteza fiscal pós-eleição. E não quero brigar com ninguém aqui, mas se você é esquerda ou direita, nenhum dos dois candidatos ali dão uma certa segurança, hoje, ou pelo menos uma certeza fiscal. Então, o juros não fechou, e o Ibovespa mesmo assim subiu. Então, esse gap pós-primeiro turno, principalmente para as empresas de consumo e varejo, ele foi fake, se a sua empresa subiu, porque não teve o fechamento de juros ali. Por isso que eu comentei que o Ibovespa ele vai depender muito do IMAT, do índice de materiais básicos, Petro e Vale, para se segurar, porque a depender de pós-eleição, quando diminuir essa tensão toda e os trades eleitorais se esvaziarem, ou seja, lucrarem ou forem para prejuízo, o mercado vai olhar muito para a vírgula. E a vírgula é o fiscal, e a gente sabe que o doméstico aqui adora comprar dólar e vender bolsa, quando a gente não tem o cenário bom fiscal. Então o Magalu, nessa migué, ela volta para o normal, para o que o juros está fazendo, e aí eu trago para vocês que para o norte, voltando para as máximas de março, qual seria o alvo da Magalu? 5,91, 5,89, 5,68, já que o 5,14 e o 4,75 já foram, já é engenheiro de orba pronto aqui. Para baixo. Agora, essa linha azul que vocês estão vendo no meu gráfico, para quem tem afinidade com análise técnica, é o VWOP, é uma ferramenta ali, uma média ponderada, que inclui também volume, não é uma conta fácil de se fazer, mas eu trago, eu sempre uso o VWOP com contexto. Qual que é o contexto? O início do VWOP, é o fim da PEC dos benefícios, quando ela é aprovada, o mercado acha o fundo, e vamos que vamos. Por que que acha o fundo? O mercado odeia a incerteza, ele adora fracasso, e adora também sucesso, ele só não gosta de não saber o que vai acontecer. Então, pós-PEC dos precatórios, o mercado sobe, pós-PEC dos benefícios, o mercado sobe, até a gente saber qual a continha, quantos bi foram, o mercado cai. Então, esse VWOP comprador, que na minha hora é comprador, está em 3,82, para Magalu, eu tenho suporte aí, pré-Rush Natalina, em 3,65, 3,27, e vai me surpreender, se chegarmos a 2,74. De novo, eu não tenho, para nenhuma empresa lucrativa, de consumo e varejo, o rompimento, da mínima da PEC dos benefícios. De novo, na minha opinião, a gente tem que chutar muito balde, para ficar em uma situação fiscal, pior do que os 50 e tantos bi, que foi a PEC dos benefícios, e ainda um fundão eleitoral de 5 bi. Difícil a gente imaginar isso, pelo menos para 2023. Então, eu não vou dar para vocês aqui, o rompimento da Magalu, mas confesso, os juros não foi ainda, pessoal. Acho que a gente tem a primeira fase, boa para o consumo e varejo, que é a estabilização da Selic, na economia real da Selic. Mas a curva de juros, ela pode abrir e fechar, a depender do pós-eleição, definição das políticas, principalmente, qual será o próximo arcabouço fiscal, já que o teto não existe mais. Então, 3,27, 3,65, melhores compras, na minha opinião, vai me surpreender se vier para os 2,74, mas está ali também. O alvo está curtinho, 5,91, 5,68, 5,89. E aí, quando e se a gente começar a ter mais cortes, mais quedas na inflação, tá certo? E um crescimento econômico ainda bacana, sem ter o fiscal enjorrando, tanto a gente começar a andar sem rodinhas, pessoal, esse sinal vai ser quando o Roberto Campos, no seu comunicado, ou ele vai falar que a próxima reunião vai cortar, tá certo? Ou ele vai, de fato, cortar. Aí sim, eu vou ter o março, não mais como alvo. Eu vou tirar o março, ali, como alvo máximo, e aí a gente pode falar de outros pontos, de 2021 para trás, que aí sim, a Magalu vai ter dois dígitos, e vai trazer bastante felicidade, porque eu sei que tem muitas pessoas físicas posicionadas. não sei se vocês têm alguma opinião, Vini e Gui. Muito investidor, comprado mesmo em Magazine Luiza, a gente sempre recebe mensagens aqui, e por falar em mensagens, Gui Serrano, dentro do painel MovePro, Bruno, acaba de sair uma notícia aqui, Camil, dispara 11,31%, a R$10,54, maior alta intradiária, desde o IPO, portanto, uma alta histórica aqui, para o papel ordinário da Camil. Ô Bruno, será que você consegue analisar para a gente aí graficamente, Camil também, por gentileza? Sim, estou com ela na tela, tem algum fato relevante, específico, ou não? Você tinha comentado, eu fui dar uma olhada aqui, nenhuma informação específica, dentro do painel MovePro, a notícia mais recente que a gente tem a respeito de Camil, é do começo dessa semana, no que diz respeito ao balanço, aos números da empresa, vou até ler de novo aqui, a fabricante de alimentos, reportou lucro líquido de R$93,9 milhões, no que diz respeito ao segundo trimestre fiscal, foi uma queda de 11,8% na base anual, no entanto, o lucro operacional, medido pelo EBITDA, avançou 9% no ano a ano. No site Época Negócios, Época Negócios, saiu uma notícia, no dia 17 do 10, portanto, há dois dias atrás, dizendo que a expectativa da Camil é concluir compra da Mabel no início de novembro, a Camil anunciou a aquisição da Mabel em agosto deste ano, por R$152,8 milhões, são as duas informações mais recentes que a gente tem a respeito de Camil, aqui dentro do painel MovePro, viu Bruno? Bom, vamos lá, vamos lá, eu gosto muito da Camil, eu estou olhando aqui os gráficos rapidinho, ela também distribuiu dividendos recentemente, então estou ajeitando aqui os pontinhos técnicos, a compra da Mabel, ela já não, ela não é recente, agora essa parte temporária aí, que novembro vai se concluir ou não, pelos valores citados, é uma barganha muito boa, então, uma bela compra da Camil, ela que já tinha entrado no mercado de Farinácio, então, M Dias Branco, aí tome cuidado, Camil aproveitou, uma empresa que tem facilidade em repassar inflação, os produtos que a Camil, os principais dele, principalmente arroz e pescados, ela tem muita facilidade em repassar a inflação, as pessoas compram, mesmo que tenham que pagar um pouquinho a mais, então ela é uma empresa que mesmo que depende de consumo, ela é um consumo meio inelástico, eu gosto da Camil, e quanto mais ela melhora a governança, melhor fica, a Mabel, ela tode, então agora ela vai entrar também nesse mercado de biscoitos, mais ainda nesse mercado de biscoitos, vai fazer mais frente aí, possivelmente, com a M Dias Branco, é uma empresa que cada vez mais, então, fica dependente aí de dólar, e também do preço do trigo, então, não necessariamente o conflito geopolítico atual é favorável, a gente tem que acompanhar o preço do trigo, tem que acompanhar também o preço do dólar, vai começar a fazer diferença, tecnicamente, agora, ficando só na parte técnica, esse é o gráfico da Camil, eu vou tentar dar um zoom para vocês do celular, com um baita de um candle desse aí, fica difícil falar que é hora de vender, os alvos que eu tenho para a Camil, 11,18, se o fechamento de hoje for acima do 10,37, o próprio 10,37 fica como suporte, então, para os super otimistas aí, perdeu o bonde, vamos supor que ela feche em 11, 11,50, o 10,37 acaba sendo suporte, os destinos são 11,18, 12,7 e 12,88, como que eu projetei esse destino? Eu estou pegando aqui, até o pós-Mabel, mas a partir de maio de 2022, ela faz um fundo, diferentemente até do mercado em geral, e eu estou projetando esse fluxo aqui, essa simetria de alta, toda essa posição comprada, eu estou projetando a partir dessa mínima, que foi feita recentemente, e agora gera o alvo dos 11,18, 12,7, 12,88, parabéns para você que está apostando nessa small cap, ela está indo para as suas máximas históricas, então, acho que uma das poucas small caps, junto com o grupo açaí, a gente pode contar nos dedos qual small cap está ou próximo da máxima de 2021, ou até já rompeu a máxima de 2021, o que me recordo aqui é o grupo açaí, e agora a Camil, a máxima, está ali na casa dos 12, como eu falei, e ela hoje está sendo negociada a 10,50, então se aproximando da máxima, sempre tomem cuidado para quem vai entrar para a trading, que me parece que tem alguém melhor informado do que nós, aqui pessoas físicas, então isso pode ser bastante volatilidade de se esperar na Camil. Aí, belo alerta, importante alerta feito pelo Bruno também. As últimas perguntas vão ser feitas pelo meu parceiro Gui Serrano, antes, só agradecer a participação da galera no chat dentro da TC Station, Robson Rodrigues, muito obrigado, Wagner Ortiz também, o Alex Mendonça da Silva também está por aqui, o Charles Moura Neto diz, Bruno é fera, Vini, lembra ele que eu fui sardinha no Clube dos Dividendos, mando um grande abraço aqui, Charles Moura Neto direto de Minas Gerais. E no nosso chat do YouTube, o Vinícius Subtil diz o seguinte, vendi meu carro, minha casa, e comprei tudo em Magazine Luiza hoje a 4 e 9. Olha aí, Gui Serrano, não faça isso em casa, a bola está contigo, Gui. Ó, salve, salve para a Nanélia, está sempre ligado aqui com a gente, o Gustavo, cruzeirense, ele diz aqui, que o Cruzeiro é o único hexa da Copa do Brasil, que já ganhou em cima do Flamengo, já ganhou em cima do Corinthians, então, Gustavo está por cima aqui, o Osmarito está sempre ligado com a gente, agora o João DDD18, se ele não teve um infarto, um ataque do coração de ansiedade, ele ainda está com a gente, calma, João, que a cada minuto que passa que ele mandou a pergunta, ele manda mais um ponto de interrogação, já tem uns 350 aqui, ele quer saber de você, Bruno, em relação ao livro Bege, se ele tem potencial para favorecer, para prejudicar as empresas do varejo aqui no Brasil, como é que está a sua visão sobre isso? Poxa vida, vamos lá, vamos lá, eu não acho que ele consegue favorecer ou não favorecer as empresas de consumo e varejo aqui do Brasil, acho que foi essa a pergunta, por quê? Porque dentro do ciclo de aperto monetário, o Fed, eu até vou mostrar aqui, vamos ver se eu consigo rapidinho para vocês, se vocês puderem compartilhar minha tela novamente, eu vou trazer a curva de juros americana de 10 anos, depois a gente passa para a nossa, então esse gráfico bem mortista aqui, me perdoem quem está no celular, eu vou dar um zoom para vocês, essa é a curva de juros americana para 10 anos, mesmo que se você não tiver afinidade com gráficos, só veja o movimento, como ele é inclinado, então os juros, o carnezinho da Magalu lá nos Estados Unidos está cada vez mais caro, dia a dia ele vai subindo, certo? Por quê? Os juros lá, ou a Faria Lima gosta de chamar que o Banco Central está atrás da curva, o Powell está atrás da curva, o mercado está pedindo muitos juros e ele está nortista, tá? Então o livro bege ele vai levar em consideração a inflação, o crescimento, vagas de emprego criadas esperando por novos colaboradores nos Estados Unidos que ainda está muito robusto, tá? Então por mais que tenha dado um sinal ou outro ali de fraqueza econômica há dois, três meses atrás, eles tiveram o verão agora no meio do ano, aquecimento de consumo e os cheques desde lá do finalzinho do Trump e também impressos com o Biden, esses cheques foram diretamente para a economia, estão em consumo. Então lá o problema de inflação é consumo, aqui no Brasil o problema é custo, é diferente, tá? Bom, e o livro bege então vai ser uma visão macroeconômica de como está os Estados Unidos. Como que está lá? Pleno emprego, voando na economia, mercado apertado, os trabalhadores com muito poder de barganha em relação ao capital, em relação aos empregadores e isso é inflacionário, tá? Por isso que o livro bege, na minha opinião, não impacta o consumo e varejo aqui, tá? O que vai impactar o consumo e varejo, na minha opinião, vai ser, depois dessa realização técnica que nós tivemos e pós as eleições, é como vai ser, né? O micro e não o macro, porque o nosso macro, diferentemente dos Estados Unidos, e agora vou mudar o gráfico, da curva de juros americana, do que o livro bege vai reportar aqui, tá? E o mercado está respondendo por preço, essa é a única maneira que o mercado tem de responder é por preço. Quando eu vou para a nossa curva, vou por 2028 aqui, mas eu poderia por 2030, o DI futuro, no nosso Ibovespa aqui, eu poderia por qualquer um, eu vou tirar os meus estudos e vou só ficar com o gráfico, vejam a diferença, tá? Então, o nosso livro bege, se ele existisse, a ata do nosso copom, está bem mais a água, açúcar, e o Roberto Campos não está atrás da curva. O mercado, há tempos, desde a PEC dos benefícios, então a PEC dos benefícios foi aqui em cima, né? Quando a gente abriu muito os nossos juros, tá? Abriu além, inclusive, do que a PEC dos precatórios, gosto muito de olhar os eventos, então a PEC dos precatórios fez os juros abrirem até 12,75, a dos benefícios até 13,40, 13,30, muito parecido com 2015, ali com a Dilma. Então, nós chegamos naquele pico, só que depois que veio a certeza do que vai ser o fiscal, a gente fecha e não volta, tá? Então, o juros brasileiro é um, tá? E é aqui que impacta, que eu falei para vocês, que a alta da Magalu e a alta da sua varejista, ela foi, entre aspas, mentirosa. Por quê? O mês de agosto, tá? Já marcou um fundo no nosso juros, o mês de setembro, o mesmo, e o mês de outubro, com o gap do primeiro turno, que é esse aqui, ó, não fechou os dois meses anteriores, não veio abaixo, tá? Então, naquela correlação, juros small caps, juros empresas sensíveis a juros, certo? Não tem porquê renovar máxima, porque os juros não renovou mínima, tá? Então, o livro bege, ele impacta o mau humor inteiro, mas não a sua varejista. Por quê? Porque a sua varejista já caiu 80%, 100% não, é 80%. Então, já estão bem descontada. O Fed, o livro bege, vai impactar uma commodity, uma empresa de, um setor de, por exemplo, Petrobras e Vale, diretamente, na minha opinião. E quanto mais duro o livro bege for, e ele tem que ser, porque a economia, ela está aquecida, menos ele vai querer consumo, ele vai quebrar a demanda. Onde que o Fed atua? Quebrar a demanda, para manter a inflação ou para cortar a inflação, para diminuir a inflação. E a quebra de demanda é menos consumo das exportadoras do mundo inteiro. Quem exporta é com morte. Consumo e varejo é Brasil. A gente tem que tampar um pouquinho aqui o Powell e olhar para as empresas de consumo e varejo aqui, já identificar que elas caíram muito. Se eu pegar o gráfico da Magalu desde o ano passado, é uma queda enorme, tá? Diferente da Vale, diferente da Petrobras, por exemplo. Então, essa Vale e essa Petrobras podem ser impactadas pela nave mãe, que é o Fed, é o consumo americano, uma gerdal da vida. Agora, as empresas de consumo e varejo, eu, na minha ótica, vejo que por hora o juros está tranquilo e tende a ser, porque já subi, somos os maiores juros do mundo, não é orgulho nenhum pagar IPCA mais 6 para uma dívida e nem um prefixado 14% ao ano. Só nós conseguimos isso. E quanto mais a nossa inflação cai, mais real fica os juros. melhor fica para sair da bolsa. Então, para mim, é muito mais essa dinâmica, Brasil, para consumo e varejo, do que o livro bege. É divertido para caramba se você for nerd, baixar o livro bege, é gratuito, o site do Fed, e se você tiver a newsletter lá, eles mandam para você. Agora, é um pepino muito mais para Nasdaq do que para o Small Onze, para as Small Caps do Brasil, Vini e Gui, essa seria a minha opinião. Não sei se vocês têm uma opinião igual. ou diferente. Ah, demais aqui a análise, poxa vida, o pessoal adorando aqui, você está recebendo elogios de ponta a ponta, você está aqui num forte viés de alta, viu Bruno, ou Mazone, foi muito, muito legal aqui a sua participação, a galera adorou demais, a gente também, né Gui Serrano? Sem dúvida. No que depender da gente, ô Bruno, almoçaremos mais vezes juntos, claro, né, se você também tiver à sua disposição, muito legal, ó, foi tão bom, foi tão bom, que você vai ganhar uma temperatura gourmetizada de Gui Serrano aqui no Coração Financeiro do Brasil, a região da Faria Lima, por enquanto ele só fala da Faria Lima, mas daqui a pouco ele vai treinar para falar de Jundiaí também. Especialmente para o Bruno, Gui Serrano, a temperatura de momento agora? 21 graus. Bruno, ô Bruno, você chega? Caramba, eu quase acreditei, caramba, de novo, pode repetir? Ah, seu pedido é uma ordem, repare no Gui Serrano, porque é muito treino, repare aqui, ó, na goela do Gui Serrano. Sim, sim, sim. Fala, Gui Serrano. 21 graus. Tá vendo, ô Bruno, você, não sei se é casado, se vai para a balada, se não vai, mas chega para a amada e diga para ela assim, 21 graus, você vai ver o que vai acontecer. Valeu, viu, Bruno Arzoni? Muito obrigado, espero que você tenha gostado tanto quanto a gente, até uma próxima, viu, obrigado mesmo pela gentileza. Não, gostei, gostei bastante, Vini Gui, bem descontraído, eu farei a lembra que é toda enrustida, toda quadradinha, vocês, tanto na rádio de manhã, quanto agora, no Almoço de Negócios, trazem aí um pouquinho mais de descontração, o que é importantíssimo. Obrigado, obrigado pelo convite, se tiver outros convites, mandem para mim no zap, eu falei, não foi com nenhum de vocês dois, eu falei com uma terceira pessoa, mande ele falar comigo de novo, que eu apareço aqui, uma boa quarta, para vocês dois. CC Rádio, a rádio oficial de quem investe. a rádio oficial de quem investe.